Hoje eu vou te ensinar a descrever uma imagem em inglês. Para isso eu vou usar essa pintura do Vincent Bengel chamada Starry Night. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender o nome dos principais elementos da pintura. Então a gente aqui tem a lua, the moon, estrelas, stars, a árvore, a tree, montanhas, mountains e uma vila, a village. Agora eu vou te ensinar uma estrutura. Eu vejo, I see. Agora é só unir tudo. I see a tree, I see stars, I see the moon, I see mountains, I see a village. Muito bem!